3 Facts, C4N, Crazy for Money, and all 18 centímetros, 18 centímetros, é pequeno mas é doce então rebola no meu pinto 18 centímetros, 18 centímetros, é o tamanho do meu pau e pra elas eu não minto 18 centímetros, 18 centímetros, é pequeno mas é doce então rebola no meu pinto 18 centímetros, 18 centímetros, é o tamanho do meu pau e pra elas eu não minto 18 centímetros, enfiando nossa boca, cada centímetro eu sou e tô ficando louco 18 centímetros que entra, você grita e pede mais, então pra ver esse rabo gosto de me ter atrás 18 centímetros, nos primeiros 10 centímetros você já dá um grito, nos últimos 8 você perde o respiro 18 centímetros, já enfiou tudo, meu pau está no talo, só não entra minhas mãos porque não cabe no seu rabo 18 centímetros, eu já te dou prazer nos primeiros 10 segundos, não me ache fodão mas venha pro meu mundo 18 centímetros, aguenta a pressão, quero seu rabo rebolando, chupa sua chave enquanto você vai dançando 18 centímetros, o que eu faço não é fácil, é verdadeiro, quando eu nem via tudo eu me via tudo puteiro 18 centímetros, eu sou foda, agora eu admito, mas tarde nem em casa, eu te mostro meu amigo Viranha, vagabundo, eu amo a mina puta, cavala, cachorro, tipo uma prostituta Porque se ela tá com vontade, desce só de separação, vai embora da minha casa, quando eu faço ela botar 18 centímetros, 18 centímetros, é pequeno mas é grosso, então rebola no meu pinto 18 centímetros, 18 centímetros, é o tamanho do meu pau, e pra elas eu não minto 18 centímetros, 18 centímetros, é pequeno mas é grosso, então rebola no meu pinto 18 centímetros, 18 centímetros, é o tamanho do meu pau, e pra elas eu não minto 18 centímetros, 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 18 Pode o meu pinto até cair no chão Explora o seu limite, não tem medo não Rebola com vontade, rebola sem pudor Porque eu te chamo de vagabundo, eu não te chamo de amor 18 centímetros, 18 centímetros É pequeno, mas é grosso, então rebola no meu pinto 18 centímetros, 18 centímetros É o tamanho do meu pau e pra elas eu não minto 18 centímetros, 18 centímetros É pequeno, mas é grosso, então rebola no meu pinto 18 centímetros, 18 centímetros É o tamanho do meu pau e pra elas eu não minto Não tem fax